Você vai ver, Três Pontano foi convocado pela segunda vez para competir para o time brasileiro de Ibizo no Campeonato Sul-Americano, que acontece em outubro. Eita, esse aí é fera, esse é fera, põe no ar! Esse é o Luiz Otávio, mais conhecido como Tatá. E este é o cavalo S.L. Opio, uma dupla de sucesso. Os dois juntos chegam bem alto. A partir do momento que a gente está em cima dele ali, que a gente começa a praticar as provas, entra até mesmo nos treinos, tem que se concentrar e focar naquilo que você está fazendo. Tatá tem apenas 14 anos e uma coleção de vitórias. Nesses campeonatos, qual que você fala, assim, esse é um dos mais importantes? Eu acho que é o Sul-Americano, que é o que eu disputei ano passado e agora novamente eu fui classificado para participar esse ano. E quantos troféus, mais ou menos, você já tem? Ah, eu não sei dizer quantos que são. Já perdeu as contas? O Tatá começou a praticar o hipismo aos 4 anos de idade e depois de 10 anos de muito treino, o adolescente foi classificado para o Campeonato Sul-Americano. Ah, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Afinal, além do Sul de Minas, ainda a cidade está representando o Brasil, defendendo as cores da bandeira brasileira, né? Então é uma responsabilidade bem grande ali. É um esporte que depende muito de conjunto, cavalo e cavaleiro. Então é uma sintonia entre os dois. E o hipismo é sempre um esporte muito preciso. O competidor tem que estar muito concentrado, porque tudo acontece muito rápido. Acontece coisas, você tem que tomar atitudes em um segundo, dois segundos. Então, a pessoa que faz esse esporte aumenta a concentração, ela tem que estar focada naquilo. Mas para que a dupla conseguisse novamente ser convocada para o Sul-Americano, foi necessária muita dedicação nos treinos e uma perfeita sintonia entre atleta e animal. É um esporte que tem que ter muita dedicação e não só minha. É de uma equipe inteira. Então tem que haver a dedicação até mesmo dele, de professor, de tratador, aferrador. Então é uma equipe toda por trás disso. Os pais do Tatá, sempre que podem, acompanham e incentivam o garoto. E a família teve total influência no início do atleta no esporte. É uma emoção muito grande. Mãe, eu falo que sofre dobrado, porque a gente preocupa com tudo. Com os riscos, com a emoção deles, a cabeça. É uma responsabilidade muito grande. Mas ele me passa muita segurança. Então eu fico mais tranquila. Com tanta dedicação, no final dos treinos, o SL Opio faz até um charme para ganhar um agrado. Alguns pedacinhos de rapadura como recompensa. O Tatá ainda sonha alto e pretende ir mais longe. Acho que o sonho de todo mundo que pratica é as Olimpíadas, né? Que é um grande campeonato, que é o topo, assim, para todo mundo que entra no esporte. Ô, Tatá! Ó, por causa de rapadura, eu bato o pé no chão também, rapaz. Ele tá doido, eu sou criado com rapadura. Rapaz, ô, Tatá, show de bola!